De longe se viu uma densa fumaça preta e as chamas fortes do incêndio que consumiu lojas na região da Vila Canaã, em Goiânia. De tão alto, o fogo atingiu até os fios de alta tensão. Mais de 140 lojas ficaram sem energia. Os bombeiros levaram cerca de quatro horas para controlar as chamas e trabalharam toda madrugada no monitoramento para evitar que o fogo recomeçasse. Pela manhã, homens da Enel ainda trabalhavam para restabelecer a energia aos comércios. O princípio de incêndio naquela loja ali, aí depois foi só espalhando. Na hora que eu cheguei, eu via fumaça. Eu falei assim, gente, tem uma loja pegando fogo aí. Aí, quando é fé, eu já vi os meninos saindo correndo aqui da loja. Aqui no local, ainda vestido do que aconteceu, aquela casa ali parcialmente foi atingida pelas chamas. Ao lado, tinha um restaurante e, aqui mais à frente, duas lojas de autopeças. Depois de 15 horas, o caminhão do Corpo de Bombeiros ainda se mantém aqui, fazendo rescaldo e o monitoramento das chamas que ainda existem. Nós usamos um material, né, e é claro, um equipamento para a gente entrar aqui dentro de uma das lojas. Tivemos a permissão para a gente ir até aqui um pouco à frente, não podemos ir até mais ao fundo, porque ainda existem chamas lá e ainda fumaça, muita fumaça. É um pouco perigoso até para a saúde das pessoas. Nós vamos caminhar aqui no local, ainda, é claro, comerciantes, pessoas que perderam tudo, gente, estão acompanhando o trabalho destes homens. E aqui no chão, apenas o que restou, fuligem, ferro retorcido, muito carvão, tudo muito preto aqui, porque tudo foi consumido pelas chamas. E, é claro, um cheiro forte ainda da fumaça, porque tudo que tinha aqui, na maioria, era produto inflamável, pneus, muita borracha, magnésio, alumínio. Eles armazenam todo tipo de material, por exemplo, pneus, carcaça de carro, capu, para-choque, etc. Muitos produtos, às vezes, tem um deles, como motor de veículo, eles estão até umedecidos com líquidos combustíveis, como querosene, diesel. E também nós temos a dificuldade do acesso nesse tipo de estabelecimento. Aparentemente, a porta é pequena, mas, quando você vai adentrar esse estabelecimento, ele tem como se fosse um labirinto. Os comerciantes, ainda assustados e sem acreditar no que aconteceu, acompanham o trabalho dos bombeiros de perto e ainda não sabem o prejuízo que tiveram com o incêndio. Quantos anos o senhor tem esses prédios? Uns 40. E agora, olhando tudo isso, fica como? Fazer o que, né? Não tinha seguro? Não. Dessas lojas que foram atingidas, quantas eram de vocês? As três. Onde tinha um restaurante e as duas autopés? Sim, as três eram nossas, do meu avô e do minha. Vocês estimam aí que prejuízo? Olha, a gente tem que esperar agora a vistoria da defesa civil, mas em torno de 50, 70 mil reais para reconstruir. Se não for mais, a gente não tem uma ideia ainda, porque tem que esperar o que vai ter que derrubar primeiro para a gente reconstruir. Uma das comerciantes, gente, conseguiu salvar alguns objetos eletrodomésticos de um restaurante que foi consumido pelo fogo. Ela está aqui agora, em outro local, tentando retomar as atividades, mas ainda muito emocionada, porque você perdeu quase tudo, né, Lidiane? Quase tudo. Eu só tenho a agradecer a Deus, porque o pessoal aqui da rua, logo quando viu o fogo, me gritou, falou, Lidiane, está pegando fogo. E eu só tive a ação de pegar na mão da minha mãe e tirar ela dali, porque eu fiquei com medo de desmonorar logo o mezanino e minha mãe ficar presa. E aí peguei ela e saí, os meninos começaram a pegar o que deu para pegar, e o restante ficou lá dentro. A perícia pela Polícia Técnica Científica é a única que pode apontar as causas e se ouve ou não culpado. E pode demorar até 30 dias, mas só pode ser feita após o pedido das vítimas junto à Polícia Civil. Nos últimos sete dias, foram três grandes incêndios na região metropolitana. Um destes, inclusive, em uma região bem próxima do último, na Vila Mauá, onde uma loja de pneus pegou fogo. E em uma madeireira no bairro Santo Antônio, onde 11 viaturas de bombeiros também foram usadas. Segundo os bombeiros, na maioria dos casos, o incêndio começa por sobrecarga elétrica, negligência ao manusear produtos inflamáveis em gambiarras ou até mesmo em uma simples vela acesa. Obrigado. Obrigado.